Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, dia 13 de junho de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária do exercício de 2022, da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. O Filho e Piranca, as margens plócidas, o povo heróico, o prato returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu senho, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, cana, trata, salve e sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido, colosso. E o teu futuro espera essa grandeza, a terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Tentado eternamente, merce esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado a sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida. Teus risonhos, lindos, trancos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida. Nossa vida, no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, cana, trata, salve e sol. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá, barulhos, letras, estrelado. Vem, diga o verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação e impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Valdir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Solicito ao vereador Valdir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Solicito ao vereador Valdir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Solicito ao vereador Valdir José Rático para que proceda a leitura da matéria constante no expediente do dia. Boa noite. Para refletir, em tempos de angústia eu te clamo, pois tu me respondes, não há nenhum Deus como tu, Senhor, não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Salmo 86, versículo 7 e versículo 8. Correspondências recebidas da vereadora Thais Biberbach e do vereador Alex de Anastácio. Ao cumprimentá-lo pelo presente, solicito a retirada do projeto de lei ordinária de número 54 de 2021 de minha autoria e remeto ao plenário o projeto de lei ordinária de número 17 de 2022. Certo de sua atenção, desde já, agradeço. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária de número 17 de 2022, de autoria dos vereadores Alex de Anastácio e Thais Biberbach. Estabelece direitos e consolida a política municipal para a população em situação de rua em União da Vitória, Paraná. Indicações. Número 103 de 2022, do vereador Ednilson de Godói. Ao chefe do Poder Executivo, para que entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e busque, junto à mesma, a implantação do Ambulatório Odontológico da Unidade Básica de Saúde do bairro São Gabriel. Justificativo. Justificativo. A unidade básica possui ampla sala para instalação do ambulatório, onde se faz necessária adequação de infraestrutura e profissionais para prestar os atendimentos. Número 104 de 2022, do vereador Cordovan Frederico de Mello Neto. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, autoridade máxima do Poder Executivo, juntamente com a Secretaria competente, possam montar uma comissão para realizar estudos, no sentido de regulamentar a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para a realidade de nosso município. Justificativo. Com a sanção da Lei Federal nº 14.133, se faz necessária por parte de cada ente sua regulamentação, a fim de ampliar, a fim de aplicar para a realidade local a nova lei de licitações em nosso município. Não será diferente. O Poder Executivo deverá regulamentar a nova lei, pois em 1º de abril de 2023, a Lei nº 8.666, de 1993, deixará de produzir defeitos para a municipalidade. Na nova lei, aparece 54 vezes o termo regulament, que são pontos onde será necessária a regulamentação. Por outro lado, a não regulamentação impossibilitará as compras públicas. Faltam apenas 10 meses para que isso aconteça. A fim de padronizar o que couber as licitações no âmbito municipal, esclareço que o Poder Legislativo está disposto a sentar junto e debater sobre essa questão de extrema importância para o nosso município. Nº 105, de 2022, dos vereadores Edenilson de Godói, Anderson Cripa e Luiz Cardoso. Para que o Executivo entre em contato com lideranças estaduais junto ao Governo do Estado, para que possa viabilizar recuperação e manutenção da autovia João Paulo Reolon. Reolon. Desde o trevo próximo à Avenida Marechal Deodoro, bairro Rio da Areia, até o trevo da BR-153, bairro São Gabriel. Justificativa. A autovia João Paulo Reolon corta bairros mistos, urbanos e industrial, além de ligar o Estado do Paraná ao Estado de Santa Catarina, tendo diariamente um fluxo grande de caminhões de cargas. Fluxo este que hoje deixou a pavimentação asfáltica cheia de buracos e desníveis, necessitando assim o mais breve possível a recuperação e manutenção da mesma. Número 106 de 2022, do vereador Anderson Cripa, Luiz Cardoso. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, possam dar atenção especial ao Parque Infantil do bairro Limeira, em nosso município. Justificativa. O referido parque infantil precisa atenção do poder público, de um modo geral e principalmente no sentido de instalação de placas informativas, quanto ao limite de idade das crianças que podem utilizar os equipamentos. Bem como placas instruindo as pessoas recolherem as fezes dos animais de estimação ou mesmo de cavalos que porventura deixam nessa área de lazer. Também se faz necessário a instalação de redes nas traves do campo de futebol. Número 107 de 2022, do vereador Anderson Cripa, Luiz Cardoso. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Competente, possam dar atenção especial ao Parque Infantil do bairro Bela Vista, em nosso município. Justificativa. O referido parque infantil precisa de atenção do poder público, de um modo geral e principalmente no sentido de instalação de placas informativas, quanto ao limite de idade das crianças que podem utilizar os equipamentos. Bem como placas instruindo as pessoas recolherem as fezes dos animais de estimação ou mesmo de cavalos que porventura deixam nessa área de lazer. Também se faz necessária a instalação de redes nas traves do campo de futebol. Número 108 de 2022, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao senhor prefeito municipal, para que juntamente com as secretarias municipais competentes, estudem a possibilidade de revitalizar a Praça Reinoldo Ube, no bairro São Basílio Magno, nesta cidade. Justificativa. A referida praça precisa passar por manutenção em todos os aspectos, como por exemplo, arborização, novos bancos, iluminação, instalação de lixeiras e tudo mais que é necessário para que os moradores possam utilizar desse ambiente público da melhor maneira possível. Número 109, do vereador Júlio Adilson Pires Filho. Ao chefe do Poder Executivo, por meio da secretaria competente, possam verificar a situação da rua na entrada do condomínio Verona. Na rua Camarista Carlos Crema, em troncamento com a rua Ângelo Pascoalim. Justificativa. Os moradores relatam que nessa região, os veículos estão passando em alta velocidade, dificultando e tornando perigoso a entrada e saída dos carros do condomínio. Por isso, é necessário adotar mecanismos de segurança para diminuir a velocidade. Número 110. Número 10 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Inanda Vitória, ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Trânsito, para que pintem as faixas e sinalizem a estrada Braulina Pigato, do bairro São Sebastião. Justificativa. Muitos carros usam a via em alta velocidade, colocando em perigo os moradores. A pintura das faixas e a sinalização vão trazer mais segurança à população. Indicação da vereadora Thais Biberbach. Indicação número 111 de 2022, da vereadora Thais Biberbach. Ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de instalar banheiros do lado de fora das unidades básicas de saúde da nossa cidade. Justificativo. A população passa a madrugada do lado de fora das UBS, esperando o horário de atendimento para poder pegar as fichas para consulta. Fim do expediente, senhor presidente. Os projetos que deram entrada seguirão as devidas comissões e as indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Waldir Rático para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos ID's inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Não tem nenhum vereador inscrito para a tribuna, senhor presidente. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Waldir Rático para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação no parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Fundamentação. O projeto de lei é legal e é constitucional. Devendo mesmo seguir para a votação em dois turnos com dispensa da redação final. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Votação no parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio e Turismo. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Analisamos o projeto de lei ordinária de número 18 de 2022, de autoria do Poder Executivo, juntamente com a sua justificativa. E oferecemos o parecer favorável ao parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2022. Projeto que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 18 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 18 de 2022. Moções número 29 de 2022. De todos os vereadores. É com profundo pesar que a Câmara Municipal de União da Vitória, através do vereador proponente dessa moção, vem respeitosamente à presença da família Duz, externar seus sentimentos e pesar pelo recente falecimento do senhor Denizarte Duz, Duz, ocorrido no dia 9 de 6 de 2022. Deixou a esposa Natália e filhos, Jean Carlos Duz, Denilson Bruno Duz, Denizarte Duz Jr., Enetos Cauã, Sofia, Júlia, Matheus e Estela. Denizarte, natural de União da Vitória, nasceu em 16 de julho de 1949. Frequentou o Colégio Túlio de França, onde concluiu os seus estudos. Trabalhou desde pequeno para ajudar sua família como vendedor, casa metal, moeque, sua própria assessoria de cobrança, que era localizada no antigo calçadão, e representante comercial em geral. Serviu o quinto beck, turma D, 68 e 69. Sempre morador de União da Vitória, no atual bairro Ponte Nova. Denizarte sempre foi incentivador do esporte, amador em União da Vitória. Iniciou com as escolinhas de Bocha, na década de 80. Foi um dos fundadores da Federação Paranaense de Bocha e Bolão, nos anos 80, a qual teve a sua sede em nossas cidades até a década de 90. Levava sua equipe juvenil de Bocha, por diversos municípios, para fazer a apresentação da modalidade em prol do desenvolvimento do esporte. Fundou o grupo Damas e Valetes, onde desenvolviam a Bocha masculino e feminino, nas canchas da Sagrada Família e Clube Aliança, e o Bolão masculino e feminino no antigo clube operário. Ele, por diversas vezes, comandou a equipe de Bocha de União da Vitória, nos Jogos Abertos do Paraná e nos campeonatos estaduais e nacionais, sendo a primeira equipe de União da Vitória a ser campeã em Jogos Abertos em fase final no ano de 87. Permanecia ativo, mesmo aos 72 anos, como incentivador da equipe de Bocha no município até os dias atuais. Hoje, comandada pelos seus filhos, Denizarte permaneceu com a Federação Paranaense até os dias atuais como árbitro da instituição. Deixou um legado de honestidade e dedicação à família, e carinho e amizade com todos os que conheciam. A mesa diretora acolhe a moção de número 29 de 2022. Número 30 de 2022 de todos os vereadores. É com profundo pesar que a Câmara Municipal de União da Vitória, através do vereador proponente dessa moção, tem respeitosamente a presença da família Agedorn, externar seus sentimentos, e pesar pelo recente falecimento do senhor Lauro Agedorn, em 4 de 6 de 2022. Foi casado com Renate Wilfeld, pai de Adriane Agedorn, e avô de Martina Perini. Por muitos anos, manteve tradicional empresa de autoelétrica em nossa cidade, localizada na rua Professora Amazília, desde a década de 60. A mesa diretora acolhe a moção de número 30 de 2022. Número 31 de 2022 de todos os vereadores. É com profundo pesar que a Câmara Municipal de União da Vitória, através do vereador proponente dessa moção, vem respeitosamente à presença da família Massignan, externar seus sentimentos, e pesar pelo recente falecimento do senhor Guerino Massignan, em 10 de 6 de 2022. Empresário aposentado, Guerino Massignan, faleceu aos 102 anos, mais 8 meses, e 26 dias de idade. Ocorrida, dia 10 de 6 de 2022, sexta-feira, no Hospital São Camilo, em União da Vitória. Seu corpo está sendo velado no Velatório Santa Bárbara, e será sepultado hoje, dia 11 de 6 de 2022, no sábado, às 14 horas, no Cemitério Municipal Bom Jesus de União da Vitória. Querino era sócio-proprietário do antigo Moinho Tupi, tendo sido vereador e presidente da Câmara Municipal de União da Vitória, presidente da Comissão Administrativa da Igreja, Nossa Senhora do Rocio, presidente de honra do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, Fronteira da Amizade, membro do Lions Club, grupo de cantos italianos, Giroma, comendador da ALVE, Academia de Letras do Vale do Iguaçu, além de ser sócio e colaborador de todos os nossos clubes sociais, orfanatos, asilos, e demais entidades. Juntamente com o seu irmão, Severino Maxinã, e demais familiares, incentivaram e apoiaram a compra do terreno e construção do antigo hospital regional Nossa Senhora Aparecida, atual Hospital São Camilo, e por isso era, até hoje, muito lembrado. A mesa diretora acolhe a moção de número 31 de 2022. Número 32 de 2022. De todos os vereadores, é com profundo pesar que a Câmara Municipal de União da Vitória, através do vereador proponente dessa moção, vem respeitosamente a presença da família Ors, externar seus sentimentos e pesar pelo recente falecimento da Senhora Zilma Ors. em 7 de 6 de 2022. Zilma, viúva do saudoso Jorge Walz, deixa um legado para sua família louvável, como esposa, mãe, avó, empresária do ramo hoteleiro, e para uma legião de amigas. Seu desenvolvimento na vida social, principalmente no Lions Club, foi marcante, como também em atividades esportivas, como uma excelente tenista, sendo com o marido fundadores do Joia Tênis Clube, aos seus filhos, Jorge, Luciana, Sandra e Jefferson, netos e bisnetos, nossas sinceras condolências pela dolorosa perda. A mesa diretora da qual é a moção do número 32 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Com o fim da ordem do dia, deixo livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. A palavra está em aberto. Então, antes de finalizar a sessão, gostaria de deixar meus sentimentos à família adulta que se encontra aqui, meu amigo Jean, Denilson, Denizar, e aqui nossos sinceros sentimentos pela perca do seu patriarca, do seu Denizar. Também gostaria de destacar a sessão solene que aconteceu hoje pela manhã, o qual foi dado o título de cidadão benemérito ao general Luiz Carlos Gomes Matos, o general que é o presidente ministro do Superior Tribunal Militar. Tivemos na ocasião a presença do vice-governador Darcy Piana e também de alguns desembargadores que estavam também presentes na sessão. Fica aqui meu agradecimento especial em nome dessa Casa de Leis e também agradecer a todos os nobres vereadores que aprovaram esse projeto de lei. O general se emocionou bastante por ter retornado aqui em União da Vitória, pessoa essa que contribuiu muito para o nosso Brasil. Hoje é o mais antigo na ativa do nosso exército brasileiro, esteve aqui no nosso município hoje, então fica aqui no nosso registro. Muito obrigado novamente a todos os nobres vereadores que entenderam a importância desse projeto de lei de cidadão benemérito ao general Luiz Carlos Gomes Matos. Nada mais havendo, agradeço aos senhores vereadores, a próxima reunião ordinária será no dia 20 de junho de 2022, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos. e uma boa noite